Segura aí, ó, Elinho dominando pela direita, tocou pro Hurtado, voltou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Elinho, número 11, o pivôzão. E o pivôzão, Hurtado, um para o Bragantino, zero! Olha o Hurtado se mandando com o Eric, toca na frente, o Vina devolveu de calcanhar. Opa, é penalti! Vou ver essa por trás aqui, Dandam. Não, não tem o contato, Dandam, não tem o contato. Eu também achei que era penalti, e aí o VAR vai muito bem, porque ele tem que buscar todos os ângulos, e o papel dele é esse, mostrar o melhor. Abriu pro Eric, na direita, perna esquerda no cantinho, voa a Cleiton! Elinho, limpou o lance, tocou na frente, na cara do gol, salva Richard! Luan Cândido, jogadinho ensaiado, Hurtado, bateu pro gol, voa aqui! É isso, Cantel, Hurtado, rapaz, que isso! Vambora, vamos pro jogo! Aí o Kleber, primeira chegada, Kleber, bateu pro gol, voa! Incrível! Bate de três dedos o Kleber. Voltou pra ele, Lima arrumou dentro da área, ainda o Lima ajeitou pela direita, Lima explode na defesa! Vem pro Igor, bate pro gol! Mandou, Eric, tocou, rasteirinha, Marlon arrumou, voltou no Kleber, vira, passou, Lima emendou! Defesaça do Kleiton! Arrumou, ainda o Lima tocou no vazio, Eric pegou, bateu, salva a defesa! Explodiu no Natan e foi pro travessão, cara! Ainda o Pedrinho arrumou, perna direita bateu, colocado no canto, passa a esquerda do Richard! Correu pra bola, levantou, segunda trave, o Richard ficou! Ele se esticou pra chegar na bola! E agora o Alejandro domina no comando de ataque, o goleiro tá adiantado, Alejandro bateu! O Richard falhou, vem frangaço lá dentro! Voltou, não deu tempo, presta atenção no serviço, Richard! E ela morre mansamente no fundo do gol, Alejandro! Alejandro! Joga a bola pro gol! Correu, Vina, levantou, veio centrada, deu de soco, largou, Messias bateu pra fora! Vai embora o Vozão, dispara pelo lado direito, o Gabriel bateu, cruzado, desvio lá dentro! Fogo amigo pro gol do Cleiton! Quem jogou essa bola foi Fabrício Bruno! Fabrício Bruno, gol contra, gol contra! O Bragantino se defende, o Ceará ataque agora, arrumou o Gabriel, bateu lá dentro! Gol, gol, gol! Agora no placar, Gabriel, dois pro Ceará, dois pro Bragantino!